Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake Rivals E mantendo a tradição, estou aqui de volta para mostrar a nova skin VIP A skin da Minhoca Super Herói, velho Minhoca Cobra Super Herói muito maneirona Olha como que eu personalizei ela, velho Coloquei a cor rosa, a cor verde e a cor amarela e enchi, velho, enchi Coloquei martelo, coloquei capa, coloquei aqueles escudos Mano, a Minhoca está muito maneirona E velho, sabe que eu adiciono alguma coisa? Eu acho que a Minhoca está perfeita Vamos jogar com ela sim E depois a gente volta e muda ela e deixa ela mais maneirona ainda Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo E bora lá, bora vencer o Battle Royale Utilizando a nossa Fireball E mano, eu quero dar muito headshot e vencer a partida Bora lá, vai começar a partida E olha só que maneirona que é Essa cobra, essa Minhoca Super Herói Ela começa pequenininha, bonitinha E vai depois criando pernas, criando capa Vai ficando muito maneirona Já vira e dá Já dei headshot na Minhoquinha pequenininha E já cresci um pouco Tem um pouco de massa aqui, bora pegar Deixa eu tentar dar headshot E outra, meu headshot Eliminei, caraca Eliminei e ela estava gigante, velho Calma aí Joga Acertei, peguei bastante massa dela Peguei o imã Bora pegar mais massazinha E vamos ficando gigantesco O bom de ficar gigante Porque no final da partida Se ninguém sobrar dois A lava vai diminuir no teu corpo Então quem for maior no final da partida Vence Vamos lá, deixa eu pegar aqui Fantasminha O Fantasminha é bom no final da partida, velho Tá todo mundo morrendo por causa da lava Você vai lá, vira Fantasminha E o Fantasminha não sofre dano Beleza, minha minhoca tá completa E olha que minhoca bonitona, cara Mano, essa minhoca super-herói É até agora a mais massa de todas Deixa eu pegar aqui Deixa eu fugir aqui da lava Dessa lava gosmenta verde E vamos sugar todas as massazinhas Cuidado A galera tá jogando cada vez melhor Então eu preciso tomar muito Cuidado Não, velho Como assim? Mano, o jogo bugou Não é possível Caraca, mano Vamos pegar aqui o Magnet Blast Que seria o nosso maneirão Que deixa a gente gigantão E bora jogar novamente Bora lá E peguei o errado Mas vamos usar ele Usei Já cresci Já fiquei gigantesco Tacar uma bolota Aí, esse eu vou pegar O cara matou E eu que peguei a massa Deixa eu correr aqui Pegar isso daqui E veio a super bolota de fogo Velho Ih, caraca Tô errando toda a mira Seu besta Ele virei E peguei toda a massa Daquela minhoquinha Pequenininha Beleza, velho Deixa eu vir aqui Pegar essa outra bolota De fogo Virei fantasminha Caraca Fantasminha aqui só serve Pro final da partida Vão pegando as migalhinhas Vamos crescendo E você, biguia Mano, eu quero muito Eliminar um gigantão Só que tá cada dia mais difícil Os caras tão jogando Muito bem esse jogo, velho Eu tenho que treinar mais Senão eu vou ficar pra trás Olha lá Outro fantasminha Esse fantasminha só dá azar Vão pegando toda a massa Todas as maçãzinhas E vamos crescendo E você, bigu, porco Opa Sai daqui, cara Nossa, vai virar tudo lá Vai que eu tenho que sair Sai daqui Caraca O gigantesco Deixa eu pegar toda a massa Virou Sobrou massa aqui Ah, cara Tem um pouquinho aqui Mas não devia ter vindo Mas beleza Peguei um pouquinho de massa E boa demais Tem 24 players vivos Morreu o besta Eliminei o besta Eliminei outro Nossa Faz a curva Cuidado Agora eu venho aqui Pego toda Essa massa Caraca, velho Olha lá Bateu outro Que povo besta Estão batendo tudo Quase que aquele outro Bateu 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 lá também Mas aqui não adianta Caraca, velho A galera está morrendo tudo Pô, está tudo besta Estão tudo Não, quase que eu bati Caramba, velho Tem que sair daqui Morreu um monte de gigantão Do nada Olha lá Quase que eu bati Pega os tijolos Vira É boa demais Cresci um pouquinho Estou gigantinho Com a minha minhoca Super herói Maneirona De três cores Um monte de perna Tem capa Tem tudo Muito maneirona mesmo E vamos parar de falar E prestar atenção Para a gente não morrer Igual uns bestão Tem seis players vivos só Caraca No final da partida O negócio é você estar gigantão Quando acaba a partida Vira tudo lava E você começa a perder massa na lava Então se você estiver gigantão Você dura mais tempo E vence a partida Caramba, velho Está vindo lava aqui Ih, lascou Olha aqui, cara Sai, 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 sai Boa demais Mano Eu não sei se sou maior Calma, calma, calma Corre, corre, corre Vamos pegar tudo a massa Boa Demais, velho Calma Vira aqui Cara, tem cinco players vivos Quase não tem espaço mais As minhocas estão tudo apertadas E eu, pelo jeito Sou um dos maiores aqui, hein Está todo mundo gigantão, na verdade Nossa, vai fechar aqui Lascou Deixa eu correr aqui E entrar aqui Se a cabeça está na lava Você perde massa Se a cabeça não está na lava Você não perde massa Vamos pegar Aqui, morreu Sai daqui, seu pista Deixa eu pegar Quase que ele bateu ali também Mano Mas eu acho que eu estou menor que esses dois ainda, velho Nossa, eu não posso deixar acabar Eu tenho que eliminar eles antes Senão eu vou perder Eu preciso eliminar eles antes Senão eu não vou vencer Nossa, cara Ah, não Mano Vé Ficou muito curto o espaço, cara Vamos ver quem vai vencer Eu quero ver quem vai vencer Eu acho que vai ser o Esse azulzão aqui, cara Vocês vão ficar igual uns bestas aí Ninguém vai vencer Olha lá Pega massa Não sei porque você não pegou ainda Elimina Elimina logo Elimina ele, cara Ele sabe que ele vai vencer Essa daqui Está indo para o beleléu, velho Vamos voltar na minhocona gigantesca E ela venceu Boa demais Parabéns, cara Fiquei em terceiro lugar Com a nossa minhoca raríssima Manerona Do super herói Quero mudar ela E se eu colocar ela só de uma cor agora? Olha, amarela, cara Skin dourada Concei demais Caraca, que skin massa Perfeita, cara Vai ser essa mesmo Bora jogar Com a skin Manerona E bora lá Battle Royale E vamos de Magnete Let's go Vamos tentar vencer essa Pelo menos Caramba Bora lá Vai começar a partida E mano No mapa que eu mais gosto O mapa que parece O Slither, velho Esse mapa aqui é o mais massa que tem Porque parece aquele jogo Parece um Slither O Slither.io O mapa é igualzinho Vamos usar o Magnetic E vamos ficando gigantesco Olha que massa Ficou Essa skin Toda amarela, cara Caramba Parece que ficou mais massa Que a outra Parece mesmo Um super herói Vamos lá Vamos crescendo Pelo menos Eu tenho que ficar Entre os 10 Isso não tem graça Morrer igual um besta Não tem graça E você, peixe? Olha, a minha skin É muito mais massa Que essa skin do peixe Aqui, velho Sai daqui, peixe Deixa eu vir aqui E pegar a bolota E virar A porcaria desse Fantasminha Nada a ver aqui, velho E ainda perdi a bolota Sai daqui, bolota Para de me seguir Quando acabar Eu vou E Pega aqui E pego tudo Boa demais Cadê a outra? Aqui, já Corra aqui E pega aqui E vou dar um Ah, quase Ah, mano Eu só ajudei o cara Ih, rapaz Olha lá Ele me dei Eu dei massa Para ele E peguei Tudo de volta Caramba Vou perder massa Não, mas se bem Que essa lava Demora muito Para tirar massa Vamos de boa aqui Se você entrou na lava Não precisa se desesperar É bem de boa lá Aí, ó Só vem aqui de boa Se bem que eu estou pequenininho agora Está todo gigantesco Nossa, quase que eu bati Tentou eliminar o cara Olha lá O benção morreu Entra na frente Nossa, não morri por pouco, velho Aqui, aqui, aqui Nossa, quase que eu eliminei Boa demais Mano, engraçado Que só eu tenho essa skin maneirona, cara Essa skin VIP dos super-heróis Só eu que tenho, cara Galera, seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo Nos comentários Minhoca dourada Minhoca dourada Comenta aí Deixa uma pergunta Que eu vou dar um super gostei No teu comentário Aquele coraçãozinho maneirão E vou responder Se você deixar uma pergunta Quase morri O bestão morreu aqui Muita calma nessa hora Vamos pegando a massa dele Boa demais Minhoca dourada E não se esqueça De deixar muito Mas muito like No vídeo Caramba, velho Esse cara aqui Olha que skin massa, velho Todo mundo tem skin massa, cara E aí, seu besta A galera é esperta, fi O mapa tá ficando pequenininho Olha aqui Nossa Caramba Mano, se algum gigantão morrer Eu pegar toda a massa Talvez eu tenha Eu tenha a chance de vencer Caramba O cara tá tudo apertado Tem cinco players, velho Sai, 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 sai Tá fechando tudo Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Liberou aqui Vai bater, vai bater Quase que ele bateu Ah, agora ferrou pra mim Agora lascou pra mim, velho Caramba Bateu, 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 bateu Pega Pega tudo Pega tudo A massa gigantesca Boa demais Caramba Consegui crescer bastante Com a massa desse gigantesca Que morreu Mas eu ainda não tô grande O bastante pra vencer Nossa Caraca Caramba, velho Caramba, os caras estão muito grandes Sai, né Não, vou bater Caramba, caramba Não, velho Agora o maior vai vencer Eu não consegui eliminar os caras O que eu faço, velho? Será que eu tento eliminar aquele cara ali Que ele é o maior? Posso tentar Se não, não vou vencer de qualquer jeito Ah, eu eliminei Eu eliminei ele E morri também Mas consegui eliminar o cara Boa demais, cara Que joguinho maneirão Massa Demais Quem que vai vencer? Ah, com certeza vai ser esse abriguinho aqui, né Cara, não vão nem ver Esse aqui tá pequenininho já Beleza Galera Vamos ver as quests que eu liberei Boa demais Galera Seguinte, velho Esse jogo se chama Snake Rebels E mano, faz tempo que eu faço séries desse jogo aqui no canal Então se você quer ver mais vídeos desse joguinho maneirão Dessas minhocas maneironas Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Para receber todos os vídeos Muito obrigado por assistir E me siga no Instagram Que está aparecendo aqui embaixo Valeu e Tchau 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 Tchau